BOC 71, Luz Hermano Simarrão, Criador, Fernando Moraes de Mello e Irmãos, Expositor, Paulo Martins Bastos, Estadalecimento, Estância Nazaré, Município de Urbana, Rio Grande do Sul, O Donador, Marcos Umeira, O Direito é José Fonseca Macedo. O cavalo é uma pequena obra do redor, Em progresso, a obra se agilhando em força, O curso é o curso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Média da figura, 12, 125. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Média da volta sobre patas esbarradas, 11, 875. Autorizado a parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluído a parte, autorizado, Concluído a parte, autorizado, O próximo concorrente, Box 72. Deu. Notas do Box 57, o Cavalo Ruzilho. Notas do Box 71, o Cavalo Moura. Troca de lado. Troca de lado. Box 57, o Cavalo Ruzilho. Penalizado com um ponto de placa. Ambos penalizados com um ponto de placa. O Cavalo Ruzilho. O Cavalo Ruzilho. O Cavalo Ruzilho. Deu. Notas do Box 71, o Cavalo Moura. Média 11, 250. Em Pista, Los Hermanos Cimarron. Com a média parcial de 19,158. Expositor, Paulo Martins Bastos. Estabelecimento Estância Nazaré. Município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Urginei de José Fonseca Maceira. Autorizado a parte. Acredito. Concluído a parte. Autorizado. Acredito. 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 Deu por este lado, troca de lado Valendo Autorizado por este lado Concluída a prova Média do box 71, 13, 665 Agradecendo 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 Média Média 9,917 Agradecendo Agradecendo Agradecendo